Mais um sucesso! Vem! Oposição de Aldeia Black! Cesso rei! Vem! Fábio Cedes! Ao te ver pela primeira vez logo me apaixonei Ao te ver pela primeira vez logo me apaixonei Por você, por você Te conheci, te vi, gostei demais Anoiteceu, amanheceu, eu sonhei com você Desejei, esse sonho fosse realidade Vou te amar, isso tudo vai ser sonho real Vou te amar, isso tudo vai ser sonho real Vou te amar, isso tudo vai ser sonho real Vou te amar, isso tudo vai ser sonho real Vou te amar, isso tudo vai ser sonho real Pra você se apaixonar Sonho real ao vivo Pra você curtir Vem! Logo eu, que não acredita, venha morar à primeira vista Logo eu, que não acredita, venha morar à primeira vista Eu quero te conhecer, quero te ver E o meu sonho realizar com você Sempre vou te amar, não vou te deixar Nunca vou te abandonar Sei que vou te amar, não vou te deixar Nunca vou te abandonar Vem! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu podia te esperar, mas não tem mar a dizer, se decidir, se decidir. Fábio Cedês Se decide, se me quer, ou não quer, tem, diz se me quer, ou não quer, se decidir, se decidir, mulher. Alô galera de São Paulo, curtindo a aldeia black dos tentados, aquele abraço, meu parceiro de MC Deus, de uma ita pipoca, também sabe se Deus. Mais uma É som demais, é paixão Fábio Cedês Amanheceu Eu estou a te esperar Anoiteceu A lua veio me iluminar Mas, meu coração Falece na escuridão De saudade De você Não Dá pra me ver Sai, amor Vem me ver Vem me ver Vem me ver Vem me ver Pensa na gente Vem me ver 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 Eu quero ver, quero ver você mexer, vem, arrocha, arrocha, fecha Eu quero ver você dançar, é cheio da lágrima Que a banda do sonho real, é a lágrima que vai Eu quero ver você dançar, é cheio da lágrima Que a banda do sonho real, é a lágrima que vai tocar Fábio C. Fábio C. Fábio C. Amanheceu, eu estou a te esperar Anoiteceu, a lua veio iluminar Meu coração permanece na escuridão De saudade de você, não dá pra viver Sai amor, vem me ver, vem me ver, vem, vem me ver Eu quero ver você, perto de mim Eu sei que você é diferente Pensa bem, fica feliz Vem ser feliz, pensa na gente Meu coração gostou de ti, meu coração te ama Só quer ficar perto de ti, meu coração te quer Vem, fica comigo, deixa eu te fazer mulher Deixa eu te amar, deixa eu te mostrar que posso te fazer feliz Como eu te quero, eu jamais quis alguém ver Fábio Cedez Fábio Cedez Uma planchada de cumprido em meu coração Fábio Cedez Uma planchada de cumprido em meu coração Chegou Foi como amor de infância Não pude deixar de me apaixonar Foi como o primeiro amor Chegar e não sair Te vi tão bela a dor Meu luz inspira a voar Quero você, você é meu amor Vem, princesinha Vem, minha linda Vem pro meu lado Te quero aqui comigo Vem, princesinha Vem, minha linda Vem pro meu lado Te quero aqui comigo Fábio Cedez Fábio Cedez Fábio Cedez Fábio Cedez Fábio Cedez Fábio Cedez É, da minha gostelação Você é a estrela que mais brilha É, a estrela que mais brilha Você é o sol É a luz Luz em minha vida É a luz Luz em minha vida É, é Oh O sorriso mais lindo do mundo Pra apaixonar seu coração Que só Deus pode explicar Meu amor É você Não tenho mais dúvidas É, é Não tenho dúvidas É do nosso jardim Você é a rosa mais linda É, é É, é Não tenho dúvidas Não tenho dúvidas Amor que sinto por ti Maior que tudo É, é É maior que o universo inteiro Fábio Cedez É, é É, é Maior Bem maior que o sol Que a lua É, é A estrela que mais brilha Minha constelação Você é a estrela que mais vira Você é a sol Luz 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 em minha vida 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 Fábio CPS Fábio CPS Fábio CPS Fábio CPS Fábio CPS Música Fábio CPS Fábio CPS